Olá pessoal, Elton Lira na área para mais um diário de obra da Monolítico House DF. Essa é uma reforma e ampliação no sistema de painel monolítico, uma casa-terra, onde nós estamos fazendo um segundo pavimento todo em sistema de painel monolítico, ático, e escada também será, escada e fachada, elementos decorativos, todos nos sistemas de painel monolítico EPS. Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Elton Lira, eu sou arquiteto sustentável e aqui nesse canal você vai saber tudo sobre, vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse universo de painel monolítico. Vamos lá então, vamos ver o que evoluiu a obra. Então pessoal, Bom, estamos com essas paredes todas chapiscadas, aqui também desse outro lado, vamos lá. Ó, já foi tudo chapiscado, vamos seguir em frente. Aqui a gente deixou a abertura, né, onde está sendo transitada aqui para a parte da laje. Ainda estamos no horário de especulamento, eles pararam com o café, então por isso que está meio bagunçado, no final do dia geralmente eles fazem uma limpeza. Só para vocês terem uma ideia, tudo chapiscado. Aqui a gente está usando uma projetora tipo caneca, esse elemento decorativo. Vamos lá, aqui é um quarto. Então aqui a gente já pode ver, está tudo chapiscado. Todo chapiscado. Aqui em cima também, todos os pontos elétricos, hidráulicos, já foram todos passados. Tá? Aqui, essa é a projetora, tipo caneca, então eles deram uma pausa, eles deixam na água assim para o concreto não secar. Daqui a pouco eles continuam, estão fazendo massa agora. Vou entrar aqui, vou ver, essa parte está bem úmida. A parte de tubulação já está toda resolvida. Só para vocês terem uma ideia de como é que está. Aqui já foi tudo projetado. Essas tábuas eles usam como... Mestra lá em cima, para não chegar na parede do vizinho, como foi colocado aqui. Vocês podem ver. Aqui vai ser o quadro, né? Então já tem fio chegando da parte de baixo. E as mangueiras. Vamos lá. Então hoje, acredito que eles terminam toda essa parte aqui. Tá? E amanhã, eles devem fazer na sequência essa parte de cima. Talvez ainda hoje, né? Tem bastante tempo ainda. Tá? Então só para vocês verem aí a velocidade, ficarem por dentro do que está acontecendo nessa reforma. Tá? Semana passada nós tivemos três dias de chuva. Então praticamente a obra ficou parada. aqui, a gente também teve que ficar parado, teve que dar esse prazo, né? E agora retomamos a todo vapor hoje na segunda-feira, na terça-feira, né? Lembrando também que ontem foi feriado, então acabou que a gente perdeu, nós perdemos três dias, né? Seriam três dias úteis na obra. Beleza? Beleza? Eu acho que está visto aí, pra vocês verem como é que fica o chapisco. Aqui já está tudo travado, né? Então, tudo com conectores. Então está bem seguro aí. Beleza? Então, pessoal, esse foi mais um diário de obra, mostrando aí a evolução da Monolítico House IDF. Nós tivemos aí alguns dias, então, na semana passada, que a gente acabou perdendo, né? Por causa de chuva e tudo mais. E daí emendou mais de final de semana, feriado, acabou que a obra não andou igual a gente queria, né? Mas faz parte do jogo, é isso aí mesmo. Tem semanas que você está à mercê dessas interteres aí. E pode chover, né? E pode atrapalhar um pouquinho, tá? Mas está caminhando a todo vapor aí. E em breve a gente já vai estar mexendo também com a segunda laje aí. Já foi pedida, já foi medida, já foi comprada, tá? E a obra vai evoluir. Os elementos decorativos estão chegando na obra, então... Bastante coisa está por vir aí. Beleza? Quem gostou do vídeo, se puder deixar aquele joinha, ajudar nosso canal aí, nos incentivar a continuar com esse trabalho. Também, se quiserem se inscrever no nosso canal e acompanhar essas duas playlists que estão rolando no momento, que é a Monolítico House DF, que é a Reforma e Ampliação. E a Monolítico House NN, que é um sobrado 100% em painel monolítico. Eu vou ficar bem realizado aí, feliz. Vocês vão estar me ajudando e me incentivando muito a dar continuidade nesse trabalho. Beleza? Grande abraço a todos aí e até a próxima. Até.